Direto ao ponto. Vamos aproveitar a presença do doutor Marcos Frank, médico e grumê, presidente do Hospital Bruno Born, para antes de entrarmos na questão do comentário sobre culinária, hoje é Nutella, o chocolate de pobre da Segunda Guerra Mundial, falar sobre o lançamento do livro do Hospital Bruno Born. Inclusive agora, fiquei sabendo que o doutor Frank também tem um capítulo que é dele, ele revisou, o Shiro foi quem escreveu, mas é uma obra importante e até o próprio prefeito Calmo citava agora há pouco essa obra de lembrar de momentos tão críticos como o que vivemos recentemente, né? Desses 90 anos, talvez o período, talvez não, com certeza o período mais crítico foi a pandemia, né doutor Frank? O que simboliza para o HBB, para o senhor também como presidente, esse registro? Bom dia. Bom dia. Ontem foi um dia da gente se emocionar. Se emocionar porque o professor Shiro, esse mês ele faz 90 anos, ele estava lá firme, lúcido, lançando livro, autografando e ele resgatou histórias fantásticas do hospital. A gente não se dá por conta mais hoje em dia, passados aí mais de 90 anos, de que para a comunidade fazer aquele hospital, eles tiveram que, durante um ano, luteranos e católicos conversar, chegar a um entendimento. A gente não tem mais essa divisão na nossa sociedade hoje entre católicos e luteranos. Mas a gente tem os sinais disso, né? Uma igreja de cada religião, uma escola de cada religião, um cemitério de cada religião. Então tiveram que fazer isso. Tudo isso para poder manter na cidade o doutor Robert Fleisch, que foi o pai do Gunter Fleisch, que depois foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, porque era proibido falar alemão. Como é que ele ia se comunicar com os pacientes do interior que só falavam alemão? Então ele teve que falar alemão e acabou preso por causa disso. Então é um livro com uma história belíssima, contada aí, aquele hospital que nasce pequeno, da comunidade, que une as religiões, tem um espírito ecumênico por trás disso, e que vai crescendo e se transforma hoje num gigante a nível não só regional, mas estadual. E a mim coube fazer um capítulo extra para isso, contando a história da pandemia. E eu peguei as conversas do grupo de WhatsApp da diretoria para mostrar um pouco do clima que nós vivíamos lá dentro e as decisões que tiveram que ser tomadas. Faz uma UTI, faz mais uma, corre para cá, vai faltar anestésico, vai faltar medicamento, não tem mais leito. Então foi algo assim que durante mais ou menos um ano e meio nos preocupou diariamente. Então essa história aí foi contada, nasceu esse filho aí, e ele narra um pouquinho da história. Todo mundo que quer uma instituição que está chegando aos 100 anos, ela precisa conhecer o seu passado para poder saber de onde ela veio e para onde ela quer chegar. Então foi muito interessante. Esse livro as pessoas podem adquirir em algum local, como funciona? Elas podem entrar em contato, quem tiver interesse lá, com o setor de marketing do Hospital Bruno Borne. Aí as meninas vão dar um jeito de que o livro chegue até as pessoas. E vamos voltar para Nutella, né? Todo mundo gosta de Nutella aqui hoje? Nutella é comida de pobre, doutor. Pois é. Eu entendi muito bem isso aí, porque é caro, hein? É caro. Gosta de Nutella? Eu gosto. Eu gosto. Bem, então, eu tenho uma filha que era viciada em Nutella. Passei, hoje ela diminuiu lá o consumo, mas ela era menina, ela adorava Nutella, né? Muito comprei Nutella para ela. E a gente tem essa impressão, Nutella é caro, realmente Nutella é caro. Mas a Nutella nasceu como uma comida de pobre. Eu vou contar para vocês aqui. Não tinha uma dúvida aqui. Para mim, Nutella é a marca. É tipo que boa. Não é gilete, né? Não é creme de avelã, acho que eu... Isso, Nutella é a marca. É a marca. É uma marca tão forte que a gente usa ela como durex ou outras coisas aí como um sinônimo do alimento. Mas eu compro no mercado, de vez em quando, alguns outros, de outras marcas que vai para metade do preço. E é tão bom, ou muito perto, pelo menos. Claro. Olha só, a Nutella, ela cobra pela marca. E a marca dela, ela começa em 1925, começa na Itália, no norte da Itália, em Turim, com um sujeito lá chamado Pietro Ferreiro, do grupo Ferreiro Rocher, né? Que produz chocolate também. Ele teve uma ideia, ele quis fazer, ele criou uma coisa lá chamada pastone. Era um bolo de cacau em forma de pão para ser cortado em fatias. Ali começou a indústria de chocolate. Só que, com a guerra, o cacau ficou caríssimo e ficou proibitivo fazer algum doce em forma de cacau. Então, as pessoas que não tinham como consumir um pouquinho de chocolate. E aí, o Pietro teve uma ideia. Ele pegou uma pasta de avelã, açúcar e botou um pouquinho de chocolate, só para dar um gostinho. E ali estava nascendo, então, o que seria aí o bisavô da Nutella. Esse primeiro creme doce que ele fez aí foi moldado em forma de um bloco. E a ideia é que as pessoas, com uma faca, apertassem aquele bloco e passassem no pão. Era para dar um gostinho doce. Lembra que nós estávamos numa época de guerra lá e as coisas eram mais escassas. O produto era vendido em volta, em um papel alumínio. E podia ser uma peça única ou uma caixa contendo várias quantidades. E tinha o logotipo ainda do Grupo Ferreiro. As coisas foram dando tão certo, foi crescendo tanto, que a produção artesanal que eles faziam lá não era suficiente. E eles abriram, em 1946, logo depois da guerra, a primeira fábrica do Grupo Ferreiro lá. Foi fundada em Albo, uma cidadezinha italiana ali perto de Turim. Cinco anos depois, o doceiro transformou isso numa pasta. E tinha o nome lá de um palhaço local, chamado Giandu Jotti. E virou super crema. Isso aconteceu pelo seguinte. Um dia, lá no verão de 49, deu um verão muito quente e derreteu parcialmente aquela barra do doce de avelã. E ela ficou mais cremosa. E, claro, um dos filhos dele lá percebeu que isso aqui podia ficar mais fácil de passar no pão. E transformou isso numa coisa chamada super crema. Então, vendiam num pote, tipo um pote de margarina hoje. E ele era mais fácil de passar a tal da super crema. E estava dando tudo certo. Só que, pouco tempo depois disso, aos 51 anos, morre o fundador da Ferreiro, o Pietro Ferreiro. Teve um ataque cardíaco. E, naquele mesmo ano, teve uma enchente. Então, tem a ver com a gente. Aí, também, enfrentaram enchentes lá. E a família teve que assumir o irmão, a esposa dele e os filhos. E aí, estavam produzindo super crema. Estava indo tudo bem. E a Itália, de repente, ela cria uma lei e diz, olha, não pode usar mais prefixos superlativos. Hiper, mega, super, em comida. E eles tiveram que criar um nome novo para o super crema. E aí, então, entrou o nome Nutella. Que é uma combinação do inglês, nuts e avelã, com o sufixo italiano, é ela que vem de bela. Então, eles juntaram um pouquinho de inglês com um pouquinho de italiano e deu a Nutella. E, de lá para cá, começaram a expandir, expandiram para outros países. Fizeram a primeira fábrica fora da Europa, em 1978, na Austrália. A própria Nutella criou um evento, em 96, lá em Paris, juntando artistas, como Paco Rabanne e outros lá. E eles criaram a expressão geração Nutella. Que a gente usa hoje para se referir a uma geração mais mole, mais descansada. E tudo isso aconteceu aqui em 5 de fevereiro de 2007. Eles criaram o Dia Nacional da Nutella. Depois, a Nutella abriu o seu primeiro restaurante em Chicago. Eles têm restaurante de Nutella. E em 5 de fevereiro de 2020, 5 de fevereiro é o dia Nutella, a Ferreira iniciou uma parceria com a McDonald's. Eles têm lá um sanduíche cortado, recheado com Nutella. Acho que não chegou aqui em Lajeado ainda. Porque a Nutella em Lajeado, no Brasil, só chegou em 2005, oficialmente. Antes, a gente tinha que comprar fora do Brasil e trazer para cá a Nutella. Então, essa é a história que eu queria contar. A Nutella começou como uma maneira pobre da Segunda Guerra Mundial de usar um pouquinho de chocolate, se transformou numa potência. E a receita de hoje são panquecas festivas com Nutella e maçãs. Perfeito, simplesmente. Para usar no café da manhã, para alguma coisa. Então, eu quis trazer essa história porque eu achei... Eu sempre tive a Nutella como uma coisa cara. Porque eu comprei ela já... Eu não conheci ela na fase pobre da fábrica. Não conheci ela na fase rica lá. E ela era bem cara. Mesmo fora do Brasil, ela não é um produto barato. Ela concorre com chocolates. Ela é uma pasta de avelã e açúcar que concorre com chocolate. E o doutor Frank vai falando e contando a história. E eu fico mentalmente imaginando as cenas. Eu não sei se alguém faz esse exercício também, mas eu tenho de vez em quando. Vai falando e eu imagino lá, eles lá, ele passando no pão e a derretendo e virando a pasta. Enfim. Inclusive, eu acho que seria interessante se a gente tivesse também umas ilustrações para mostrar. O site da Nutella tem e as primeiras propagandas da Nutella eram todas envolvendo um pão. A ideia inicial era passar no pão. Hoje, a Nutella aí... Acho que até no pão passa, mas virou uma sobremesa. Tem croissant rechado com Nutella. Tem panqueca com Nutella. Sei lá, as receitas são enormes. Esses dias eu vi... Me mandaram num grupo lá. Lá tinha uma cozinheira fazendo, e eu não estou mentindo, carbonara, e ela botava um pouco de Nutella. Então... Mas a carbonara tradicional? A carbonara tradicional? Com ovo, com bacon, com queijo e Nutella. Se fizesse a massa com a Nutella, não sei, talvez ali até... Penso que poderia ficar bom, mas... É, mas o salgado com o doce deve ficar muito bom. A carbonara achei estranho. Se alguém quiser fazer e nos contar, eu confesso que eu não tive coragem. Eu digo assim, tá, a gente bagunça lá com as comidas italianas e tal, mas isso aqui também tem limite pra bagunçar a comida dos outros, né? É, uma carbonara Nutella, né? A própria carbonara da geração Nutella, deve ser isso. Valeu, doutor Frank. Grande abraço a todos aí, um ótimo final de semana e fazer aí a Expo Vale tá aqui na frente, a gente tá vendo que tá bonito, então, pro pessoal aí prestigiar e visitar a nossa Expo Vale aí. Isso aí, muito obrigada mais uma vez, bom fim de semana. Doutor Marcos Frank, médico e gourmet, que falou hoje sobre a Nutella. A Janete Johan, ela disse, grande doutor Frank, estou quase infartando aqui, diabética, não pode ouvir falar em Nutella, dá risadas aqui. Janete Johan, do Florestal, que manda um abraço. É, aí pra quem é diabético, né, é uma tortura, mas cada vez mais tá surgindo aí, né, os diets, essas linhas diferentes, tem a questão do glúten, tem a questão da lactose e por aí afora, né? Abraço pra Janete também. Vou mandar um abraço pra Janete, que trabalhou muitos anos no hospital. Um grande abraço aí, Janete. Acho que não lançaram ainda uma Nutella diet, não sei, mas deve estar nos planos deles lá. Talvez é uma possibilidade ali na frente. Seria uma boa, né?